Olá pessoal, desculpa, meu nome é Vitor Carvalho Z, marquei, então vamos jogar setup 2D, vamos usar o, talvez quiser, pera, vou dar uma palma Vitor Carvalho Z, marquei, então vamos jogar Vitor Carvalho Z, marquei, então vamos jogar O que você vai lá? Ok Oh! Oh! Olá! Que merda é? Olá! Eu ganhei! Eita! Aceito! Miguel! Aceito! Que estranho! Acho que eu não vi nada! Que estranho! Que estranho! Que estranho! Que estranho! Que estranho! Peguei! Que estranho! Que estranho! Que estranho! ai meu deus ai meu deus o que é isso? que macaco ta doido pra doer isso que estranho acerte não tem ai puta mãe que merda é essa? não não acerte ai meu deus o que é isso? o que é isso? ele ta querendo me perseguir ele ta querendo me perseguir por isso total não aqui esse cara é total ai meu deus ai meu deus eu to ficando com medo o que é isso? to eu é bebeiro bebeiro cuidado ai ele vai te pegar meu deus eu não quer ver isso não eu não quero ver isso não isso me assusta isso me da com ação batido né eu e Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.